Minha gente, na tarde desta segunda-feira nós viemos aqui no bairro industrial, na rua Rio Grande do Chú, num beco aqui denominado Rafael Guidouce. E os moradores nos chamaram para nos mostrar e lamentar também os estragos causados aqui pela enchente do último dia 7 de abril. Aliás, eles estão meio que acostumados aqui com as enchentes. Foi em janeiro, foi em março, outubro do ano passado e assim vai. Só que desta vez o prejuízo, os estragos, eles foram maiores. Está aqui o Vitório Franco, Viana Valdi. Vitório, na verdade vocês foram meio surpreendidos com o estrago desta vez, não foi? Sodré, fomos muito surpreendidos, porque das outras vezes a água vinha e enchia todas as nossas casas, nossas ruas, mas desta vez fez muito estrago. Derrubou uma fábrica, derrubou uma casa, está assolando a nossa casa aqui. E tem a casa da Margarida também que está sendo arriscada. Desta vez fez um dano muito grande. O Rio passou aqui nervoso, levou uma fábrica nos fundos, uma casa que estava aqui, ela foi ao chão. O telhado, ou melhor, a laje foi para o leito do Rio. O Rio passou aqui com um certo grau de nervosismo desta vez. Tudo aconteceu na noite da última terça-feira, dia 7 de abril. E segundo os moradores aqui, Vitório, a água só foi baixar lá por volta de 3, 3h30 da madrugada da quarta-feira. Por volta desse horário que ela voltou para o leito. Enquanto isso, vocês estão aqui lidando com dificuldade. Você já teve a sua casa sobre as observações aqui da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, os moradores aqui como a dona Margarida, você também. É uma casa aqui de dois andares. Os inquilinos já tiveram que sair e parece que a energia elétrica e a água já tiveram o fornecimento interrompido. Sim, a energia elétrica foi interrompida. Nós tivemos muitos danos, muita gente perdeu muita coisa. E agora nós estamos arriscados em perder a casa também. Agora já a nossa vizinha perdeu a casa, o nosso vizinho perdeu a fábrica e nós aqui estamos quase perdendo a nossa. Desta vez foi muito, muito forte a enchente. E gostaríamos de ver se poderíamos ter algum amparo, se tem alguma coisa que os entes públicos poderiam fazer para ressalvar o que nós temos ainda. Que a casa ainda não caiu, ainda não está afetada, mas se não for feito nada, eu acho que nas próximas enchentes a nossa casa também vai cair. Vitória vai dar uma chegadinha aqui, o Felipe vai mostrar também. Vamos dar uma chegadinha aqui, Felipe, mais próximo das margens do rio. Na verdade é impossível chegar perto do rio, porque aqui tem um barranco muito perigoso e uma terra que está avisando que em qualquer momento vai cair. É triste ver uma situação como essa, não é Vitória? Sô André, é muito desolado, porque é uma vida de trabalho. Nós conseguimos as coisas com muito sacrifício, muita dificuldade e de repente, numa noite, você vê um desastre desse, você vê uma vida indo embora, sacrifício todinho de uma vida indo embora. É muito desolante. Vocês olham assim para a situação e não vê um norte, não tem norte? Sô André, não tem nem chão, para falar a verdade. Por exemplo, você, de um dia para o outro, você começa, não tem casa, te põe para fora, corta a sua energia, te desabilita e o que faz? Não tem nem expressão para falar, fica completamente desnorteado, igualzinho o senhor está falando mesmo. Dalva, esposa aqui do Vitória, dá uma chegadinha aqui para eu ouvir também o seu depoimento. O seu depoimento é muito importante nesse momento, uma vez que, você me dizia agora há pouco que quando vocês chegaram aqui na casa, aqui já estavam o pessoal do Corpo de Bombeiro, da Defesa Civil, o pessoal da Energiza já estava interrompendo o abastecimento de energia elétrica. Como é que foi que vocês receberam a notícia da enchente? É, eu cheguei aqui um pouco mais tarde, porque eu estava fora. E quando eu cheguei, eu recebi a notícia que a Defesa Civil já tinha tido aqui, o Corpo de Bombeiro tinha vindo simplesmente na rua de cima, nem desceu aqui, foi embora. E deu o laudo para lá, não sei como, não me falou nada, porque eu não estava aqui no momento. E a ordem de retirar a luz do poste já estava dada. E eu tinha uma inquilina morando na casa, porque as casas estavam alugadas, que eu dependo do aluguel dessas casas para pagar onde eu moro, onde eu trabalho. Que, para mim, sobreviver, né? Que eu tenho o meu trabalho e não pode ser aqui, tem que ser fora daqui. Então, eles já tinham cortado, com a ordem de cortar, eu liguei para a Prefeitura, liguei para o pessoal da Defesa Civil, e ninguém me deu direito de deixar nem a luz da inquilina em cima ligada. Então, cortaram tudo, eu tive que retirar todo mundo rápido e deixar tudo vazio. E hoje... A casa aqui está interditada, né? A casa está interditada. A Dalva esboça aqui uma reação de uma pessoa que está emocionada com a situação que eles estão vivendo. Afinal de contas, praticamente uma semana hoje, e pelo que eu ouvi aqui nas palavras dos moradores, vocês querem uma solução, vocês querem que alguém possa chegar aqui e trazer uma mensagem para mitigar a situação. Então, hoje eu estou tentando recuperar uma coisa que eu consegui com muito trabalho. Quantos anos morando aqui? Há 25 anos atrás, eu fui a primeira pessoa que levantou dois cômodos aqui, com a ajuda da conferência da igreja. E com muito trabalho, com muita luta, eu e meus filhos, na época eu era sozinha com os meninos, eu consegui trabalhar muito e levantar isso aqui dia a dia, pedaço por pedaço. E hoje eu perdi, com menos de três meses de chuva, realmente está perdido, porque não me dão o direito de reformar, não quer me dar o direito de reforçar nada na casa, porque simplesmente eles querem o abandono. Tudo que ainda está em pé, vira as costas e larga por aí. Para quem? Para nada, para o rio? Para a natureza? Porque eu estou lutando, correndo atrás de prefeitura, de um, de outro, de vereador, eu só escuto promessa. Resposta eu não tenho nenhuma. E eu queria uma resposta, simplesmente, eu posso reforçar minha casa, posso tentar manter ela em pé? Eu não tenho essa resposta. Ninguém me dá essa resposta. E o rio está passando muito próximo. E se vir mais uma enchente, mais duas enchentes, a próxima casa a cair é a minha. E eu não tenho resposta nenhuma para saber o que eu posso fazer. E eles falam comigo que eu posso esquecer que a prefeitura não vai fazer nada. E eu só esperava uma resposta para me reforçar e tentar recuperar a minha casa. Assim como a Margarida está tentando recuperar a dela, que também construiu pedaço a pedaço, após o que eu vi, ela levantando parede por parede, com maior dificuldade. E a gente não tem resposta de ninguém, nem de um, nem de outro, nem de um lado, nem do outro. Então a gente está totalmente sem resposta. E eu só espero resposta. Ou eu luto para conseguir manter em pé, ou eu deixo e abandono e vou embora. Eu gostaria de resposta, eu não estou tendo. Obrigado, Dalva. Deixa eu conversar com a dona Margarida também aqui. Dona Margarida mora aqui nessa região também há muitos anos, não é isso? 50 anos só. Ela mora mais em cima um pouquinho há 50 anos. É, morei na casa da frente, né? E depois agora eu vim aqui para o fundo e passei da frente para o meu filho. Em 50 anos, dona Margarida, essa enchente foi a mais perigosa, foi a mais nervosa? A mais nervosa e a mais perigosa. Foi a pior. Mas não tanto a enchente, Soda, é como o banco, o rio desabando, o barranco, né? Por causa desse aterro de muitos anos atrás, é onde que está prejudicando muito. Porque aqui, igual a Dalva falou, nem é tanto a enchente vim. Se qualquer chuva que der encher o rio um pouquinho, o barranco vai continuar caindo e essas casas vão realmente para o chão. A gente vai perder tudo. Ela perde duas moradas, eu perco aqui quatro moradas, que são dois pedinhos. Você está vendo que está muito próximo dos pedinhos. E a gente realmente está pelejando para ver se consegue alguma coisa, né? Vem vereador, vem vereador, vem a Defesa Civil, vem todo mundo. Vem o João Gomes, só que fazer e resolver está difícil. Ninguém quer fazer. Os dois prédios dela, eles estão ligados, anexados pela laje e também aqui pelo piso. Ou seja, difícil de separar um do outro a essa altura. É, realmente, né? Já chamei o pedreiro, ele falou, eu posso separar. O outro vem e fala, você não separa porque vai abalar, vai... Vai comprometer a estrutura dos dois. Com certeza, vai piorar e não vai ter jeito. Então, eu acho que se perder, vai perder as quatro moradias, os dois prédios. E a gente queria realmente isso, né? Que tirasse esse banco de areia que tem aqui na frente, fizesse alguma coisa ou autorizasse a gente para fazer. Porque a gente precisa de uma posição certa, né? A senhora escutou promessa aqui? Muitas, nossa. Por exemplo? Ah, o João Gomes falou para mim que vai tirar, mandar a máquina e tirar esse areião daqui. Que não é uma coisa que vai ser resolvida, mas vai ajudar. Para não ficar desbarrancando. Depois, eles vão vir fazendo estacamento e fazendo aterro. Mas todo dia, o João Gomes fala, tá, amanhã vai. Amanhã vai. Segunda vai, terça vai. Diz que ia vir segunda e terça. Não sei qual, porque já passou um monte. Então, essa promessa dele não está relacionada à última enchente, não? De jeito nenhum. Isso é antes das duas enchentes que teve, ele já teve. Quando ele veio aqui a primeira vez, essa fabriqueta estava em pé. Tinha fábrica, o menino estava trabalhando. Tinha um terreno enorme da fabriqueta para lá. E ele fazendo essa promessa. Isso aí já tem tempo. Não é nem tantas enchentes. Vem derrubando porque eles não fizeram nada. E como não estão fazendo. A gente gostaria que fizesse alguma coisa antes que essas casas caíssem. Doutora Margarida, muito obrigado. Para finalizar aqui, Vitório, deixa eu só perguntar um negócio para você aqui. Eu entendi que o que vocês querem é uma posição. O que dá para fazer? Ah, não dá para fazer nada. Vocês querem ouvir alguma coisa de concreto das autoridades. É isso que eu entendi. Perfeitamente, André. Se eles... Nós sabemos que a cidade está com muita dificuldade, que o poder público está com dificuldade, tem o vírus, né? Mas se eles chegassem aqui e dessem uma posição concreta, falavam, não, nós não vamos passar a máquina no rio, nós não vamos tirar isso. Nós saberemos pelo menos o que fazer. Tudo bem, põe a ânima em paz e vamos tentar salvar o salvável. Agora, desse jeito, a gente fica no ar. Eles vão realmente tirar o banco de areia e voltar ao rio no leito dele ou não? Vai deixar o rio assoriano em nossas casas ou não? Então, alguma coisa de concreto, se eles trouxessem para nós, nós tomaríamos uma decisão na nossa vida. Melhoraria bastante, André. Acompanhe diariamente as notícias do portal Uba News. Acesse o portal www.ubanews.com. Não tem BR. Faça a sua inscrição também no YouTube. Se inscreva e acione o sininho. Todas as vezes que nós postarmos uma matéria, você será acionado. Com imagens de Felipe Oliveira, falamos aqui do bairro Industrial, Rua Rio Grande do Sul, Beco Rafael Guiduce. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri